A luta entre Tema e Julieta de Papillon finalmente começou e tem muita reviravolta, muita surpresa e também Odisseu, que não vai deixar nenhum roteiro andar, a não ser que ele participe, o nosso deus ex-máquina. Vamos falar nesse vídeo aqui do capítulo número 104 de Next Dimension, fica até o final para pegar todas as curiosidades porque, pasmem, teve um outro autor mangaka da franquia de Saint Seiya que ajudou Kuromada nesse capítulo aqui. Vamos lá! Olá, meus queridos, eu sou o Avalon das Páginas Avalon Geek, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Saiba que eu faço vídeos de vários tipos de conteúdos, tanto de anime quanto de mangá e card game e neste vídeo daqui eu vou falar sobre o capítulo 104. Se você não assistiu a minha review sobre o capítulo 103, guarda ela aí, vai aparecer aqui nos cards para você assistir depois ou, se você não sabe o que aconteceu no capítulo 103, vai lá e depois volta aqui porque eu não apenas comento o que aconteceu no capítulo, eu gosto de fazer de uma maneira mais resumida, mais objetiva, mas também vou trazer alguns elementos, algumas curiosidades que podem ser muito interessantes. Então vamos começar logo falando sobre o capítulo. O capítulo chamado Até o Mundo Terreno começa justamente de onde parou o anterior com o tema de Pegasus interpelando Julieta de Papião antes que este espectro terrestre consiga dar cabo da vida de Sasha, a Atena da Guerra Santa Anterior do passado que está adormecida pela intromissão de Saúri naquele tempo. Imediatamente a gente tem um clichê de CDZ que é justamente o espectro desdenhando do cavaleiro de bronze, dizendo que ele é o do mais baixo rank dentre os cavaleiros e que não é páreo para ele. É então que Tema fica bastante irritado e vai para cima do espectro pretendendo golpeá-lo pelas costas com os seus meteoros, mas é surpreendido ao perceber que a esquiva do espectro foi tão rápida que ele conseguiu surgir atrás do cavaleiro e golpeá-lo violentamente. O espectro, inclusive, reforça que é inútil. Ele não pode capturar Julieta de Papião, que dança como uma borboleza e é implacável para derrotar seus inimigos. Ele diz que é impossível para um cavaleiro de bronze e eles começam a travar uma luta novamente com o Tema tentando acertá-lo com seus golpes, mas o espectro conseguindo desviar de todos. Vou abrir um parênteses aqui para mencionar que não muitos capítulos atrás, lá na última leva, a gente viu o Tema conseguindo acertar Odisseu, que é um cavaleiro de ouro tão poderoso que conseguiu superar os cavaleiros de ouro comuns. Mas não se esqueçam que aquilo foi um relance de um despertar do sétimo sentido, então é natural que ele, não conseguindo dominar ainda o sétimo sentido, tenha dificuldades em enfrentar um espectro agora, porque toda aquela emoção que ele sentiu que o motivou para enfrentar Odisseu já passou embora. Eu imagino que ele vá se determinar porque ele precisa salvar a Sasha. Continuando com a luta, Julieta golpeia novamente o Tema arremessando-o para longe e ele conclui que é muito poderoso, ele não consegue competir contra o espectro. O espectro, por sua vez, volta até Sasha pretendendo concluir sua missão, que é matar a deusa desacordada. Mas ele não consegue, porque o cosmo, como nós vimos no capítulo anterior, da deusa é tão poderoso que consegue repelir a investida do espectro. Mas Julieta não se dá por vencido, ele tem uma missão. E ele tenta avançar novamente contra a deusa com muito mais raiva. Porém, é surpreendido por Tema que manda ele se afastar. Afinal, a resistência do cavaleiro de bronze é maior do que o espectro esperava. Novamente, Tema tenta golpeá-lo e o espectro, já irritado, não tem tempo a perder com o cavaleiro. E dessa vez, vai fazer ele desaparecer. É então que vemos Julieta concentrar o seu cosmo e criar diversas borboletas ao seu redor, que, segundo ele próprio, são as fadas, as borboletas do mundo dos mortos. É então que ele utiliza a sua técnica encantamento das fadas, e estas envolvem o cavaleiro de bronze e o enviam diretamente para o mundo dos mortos. Em outro local, mais precisamente, na escadaria das Doze Casas, vemos Odisseu percebendo que Tema está em perigo. O próprio Asclepio, por meio do seu báculo, diz que parece que ele foi enviado ao mundo dos mortos, debocha da cara de Odisseu por usar aquele moleque fraco para tentar salvar Atena. Afinal, foi inútil. Mas, nesse momento, Odisseu tem uma ideia. Ele se lembra de Contador da Morte, o Cavaleiro de Ouro de Câncer, e o desperta com a sua lei do despertar. Assim, o Omerta, o caixão que prendia o Cavaleiro de Câncer, se abre e ele, pouco a pouco, desperta, questionando quem é que estava chamando o seu nome de maneira tão doce, atrapalhando o sono de uma donzela. Contador da Morte constata que foi Odisseu quem o acordou novamente. É então que Contador da Morte percebe que alguém está se aproximando do mundo dos mortos, na colina do Iomotsu Hirasaka, mas que essa pessoa não está morta. Ele fica bastante irritado porque aquele é o seu território, segundo palavras do próprio. É então que vemos Tema de Pegasus, prestes a cair na entrada do mundo dos mortos, ser salvo pelo Cavaleiro de Câncer, que diz que não quer perder tempo e questiona quem é aquele. É então que ele percebe aquele tema, o Cavaleiro de Pegasus. Contador da Morte fica bastante irritado com o Cavaleiro de Pegasus, se lembrando que ele o havia aprendido no Omerta anteriormente. Mas ele conta toda a verdade a Contador da Morte, dizendo que precisa parar um inimigo muito poderoso e salvar Atena. Mas que ele é um Cavaleiro de Bronze e não é forte o suficiente, tomando um verdadeiro esporro do Cavaleiro de Câncer, que questiona se ele pretende reduzir para nada os desejos da morte de Suikyo. Afinal, ele deve ter aprendido isso com seu mestre, que um Cavaleiro deve aumentar o seu cosmo e lutar, e se ele fizer isso não vai perder para nenhum inimigo, por mais forte que seja. Contador da Morte determina que o Cavaleiro de Bronze volte e então começa a elevar o seu cosmo, preparando a sua técnica. É então que ele utiliza a técnica secreta mais poderosa de Câncer, Shabadabadá, fazendo com que Tema volte ao mundo dos vivos. E não apenas isso, ele fica com as fadas consigo no Yomotsu Hirasaka e ataca-as destruindo-as com o seu cosmo. Mas, pouco a pouco, Contador da Morte vai perdendo suas forças e percebe que parece que a lei de despertar de Odisseu está se desfazendo. E ele cai novamente em sono, acreditando que Tema conseguirá e ficará tudo bem. Bom, meus queridos, esse é o capítulo 104. A gente viu que a luta em si não avançou tanto, mas, no modo geral, eu acho que foi bom ter essa troca de golpes e essa demonstração de como o Tema ainda é inferior a um espectro. Afinal, a gente não teve, infelizmente, um arco de desenvolvimento do personagem tão bem trabalhado assim. Ele foi jogado ali na treta das Doze Casas, com um monte de inimigos poderosos. Então, é natural que ele ainda apanhe bastante. O que, particularmente, me incomoda um pouco é a intervenção, novamente, de Odisseu, o deus ex-máquina que está comandando tudo. Afinal, se não fosse por Odisseu, Tema não teria chego na Itália, Tema não teria saído do Mundo dos Mortos e mais uma série de coisas. Pelo menos, não foi Odisseu que foi resgatá-lo do Mundo dos Mortos, assim como ele fez com o Cavaleiro de Touro. Pelo menos, ele utilizou aí do artifício do Contador da Morte, que é um personagem muito querido pelo fandom. Isso tornou esse capítulo um pouco melhor, principalmente porque Odisseu podia ter liberado o Contador da Morte para ir lá ajudar o Tema, ao invés de deixar o Cavaleiro de Bronze lutar com o inimigo. Mas parece que a Lei do Despertar não foi tão eficiente assim. E, talvez, por uma intervenção do Asclepio, talvez, simplesmente, pelo fato de que o Odisseu prefere que os Cavaleiros de Ouro permaneçam nas Doze Casas, afinal, alguém vai ter que derrotar o décimo terceiro Cavaleiro Mitológico. Não sabemos ainda, pode ser uma dessas duas alternativas. Mas, o que é muito interessante desse capítulo, e não apenas dele, mas dessa leva, é que o Kurumada, no final deste capítulo, conforme a fonte da Taisen, deu um agradecimento para Shiori. Exatamente, a mangaka autora de Lost Canvas foi acreditada por auxiliar Kurumada nesta leva de capítulos. Então, eu imagino que a gente pode esperar que esta leva de capítulos vai ser muito centrada no resgate de Sasha, e na sua proteção, para que a gente possa ter, talvez, algum desenvolvimento da personagem. Pelo menos, o que eu imagino que a Shiori pode estar envolvida é nesse desenvolvimento. Meus queridos, esse é o capítulo 104, alguns comentários meus a respeito. Imagino que, no próximo capítulo, a gente vai ter um avanço na luta. Não diria a conclusão, talvez ainda leve mais um capítulo à conclusão, porque os capítulos estão relativamente curtos, tem aí uma base de 16 a 20 páginas, o que é um pouco menor do que alguns capítulos que a gente teve em levas anteriores. Então, esses capítulos estão aí um pouco reduzidos, e isso faz com que a luta não avance tanto. Mas, talvez, mais um ou dois capítulos para concluir essa luta, e a gente pode avançar com o restante da trama. Lembrando que essa leva vai ser dividida em duas, então, esta é a primeira leva de capítulos, e teremos mais uma, duas levas de oito capítulos, totalizando 16 capítulos até a conclusão desta saga. Meus queridos, quero saber todas as opiniões de vocês aí. Se você chegou até aqui, coloca aí hashtag Kurumada Shiori para eu saber que você chegou até o final, e que você já pegou essa informação aqui no meu vídeo sobre a colaboração da Shiori com essa leva de capítulos. Muito obrigado por tudo, deixem seus comentários, compartilhem esse vídeo, um grande abraço e até mais!